Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa Mas não se entrega a ninguém Eu posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudades, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Legal não ligo não menino Mas se ela ligar eu volto que passe Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa Mas não se entrega a ninguém Eu posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade, que chora em casa Tô com saudades, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra chorar eu volto Mas se ela ligar eu volto Mas se ela ligar eu volto Os melhores artistas do país estão aqui CD Arena de Ouro 2015 O melhor pro seu rodeio Nesse eu tô no meio